Dicas para os amigos que já passaram dos 50 anos, como eu. Gaste o seu dinheiro com você, com seus gostos e caprichos. É hora de usar o dinheiro, pouco ou muito, que você conseguiu economizar. Use-o para você, não para guardá-lo, para ser desfrutado por aqueles que não têm a menor noção do sacrifício que você fez para consegui-lo. Não é tempo para maravilhosos investimentos, por mais que possam parecer bons. Eles só trazem problemas e é hora de ter muita paz e tranquilidade. Pare de preocupar-se com a situação financeira dos filhos e netos. Não se sinta culpado por gastar o seu dinheiro consigo mesmo. Você provavelmente já ofereceu o que foi possível na infância e juventude, como uma boa educação. Agora a responsabilidade é deles. Já não é época de sustentar qualquer pessoa de sua família. Seja um pouco egoísta. Tenha uma vida saudável, sem grande esforço físico. Faça ginástica moderada. Por exemplo, andar regularmente. E coma bem. Sempre compre o melhor e mais bonito que esteja ao seu alcance. Gaste dinheiro com você, com seus gostos e caprichos e do seu parceiro ou parceira. Após a morte, o dinheiro só gera ódio e ressentimento. Nada de angustiar-se com pouca coisa. Na vida tudo passa. Sejam bons momentos para serem lembrados. Sejam os maus, que devem rapidamente ser esquecidos. Independente da idade, sempre mantenha vivo o amor. Ame o seu parceiro ou parceira. Ame a vida. Lembre-se, um homem nunca é velho enquanto lhe restarem a inteligência e o afeto. Seja vaidoso ou vaidosa. Cabeleireiro frequente. Faça as unhas. Vá ao dermatologista, dentista. Use perfumes e cremes com moderação. Sempre se mantenha atualizado. Leia livros e jornais. Ouça rádio. Assista a bons programas da TV. Visite a internet. Respeite a opinião dos jovens. Muitos deles estão muito mais bem preparados para a vida, como nós, quando estávamos na idade deles. Nunca use o termo, no meu tempo. O seu tempo é agora. Não caia em tentação de viver com filhos ou netos. Apesar de, ocasionalmente, ir alguns dias como hóspede, respeite a privacidade deles, mas especialmente a sua. Pode ser muito divertido conviver com pessoas de sua idade. Mantenha um hobby. Você pode viajar, caminhar, cozinhar, ler, dançar, cuidar de um gato, de um cachorro, cuidar de plantas, jogar cartas de baralho. Faça o que você gosta e o que os seus recursos permitem. Aceite convites, batizados, formaturas, aniversários, casamentos, conferências. Visite museus. Vá para o campo. O importante é sair de casa por um tempo. Fale pouco, ouça mais. Sua vida e seu passado só importam para você mesmo. Se alguém lhe perguntar sobre esses assuntos, seja breve e tente falar sobre coisas boas e agradáveis. Jamais se lamente. Permaneça apegado à religião. Ria muito. Ria de tudo. Você é um sortudo. Você teve uma vida longa. Não faça caso do que dizem a seu respeito e menos do que pensam de você. Se alguém lhe diz que agora você não faz nada de importante, não se preocupe. A coisa mais importante já está feita. Você e sua história. A vida é muito curta para beber um vinho ruim. A razão. A razão. A razão. A razão. A razão. Obrigado.